E aí gente, bom dia pra vocês, tudo bem? Como vocês estão? Todos bem aqui conosco, tudo bem? Pessoal, já viu que tá a tempo de manga, os porcos engordam, as vacas também engordam. A gente vai, tá caindo bastante manga, a gente vai colher as manga aqui pra levar pra dar pros porcos. Goiaba também, que tem bastante goiaba caindo, aproveitar aí pra diminuir os gastos com o trato dos porcos, que tá bem caro, viu? E a gente vai depois pegar as mangas e as goiabas de cima pra fazer pupa. Eu vou mostrar aí pra vocês hoje. As bichinhas aqui tá esperando só cair, né? Manga pra poder comer também. Vou pegar aqui e jogar um pouco pra elas também. Vamos lá então. Deixa o like aí pra gente, me ajuda bastante. Se você é novato aqui, se inscreva aí no nosso canal, nos dá aquela força, compartilha com seus amigos. Será um prazer ter vocês. Já fica esperando pelas, ó. Tá caindo bastante manga. Tá caindo bastante manga. Pera, não. Pera. Tá com medo. Você quer ir com medo? Não quer nada, tá com medo, né? Não. Tá com medo, né? as mangas desse pé aqui é muito saborosa e elas é sadinha mas infelizmente a gente não consegue aproveitar tudo por consome a gente aproveita para outras coisas até a zaquinha aproveita das mangas nossa colheita aqui rendeu enchi o balde de manga agora a gente vai aqui catar as goiaba e vamos acompanhar aí conosco esse dia aí saiu bastante goiaba aqui olha aí pra vocês verem o acompanhador bateu, estragou não dá pra aproveitar pro consumo mas a gente leva pra dar pros porcos varia aí a alimentação deles com as frutas olha aí pra vocês verem essa daqui caiu mas dá pra pros porcos terminamos aqui agora vamos só ensacar lá e terminar o nosso vídeo a gente vai lá agora jogar pros porcos e vamos colher as mangas aqui pra fazer a polpa beleza? vamos lá pessoal vamos lá jogar manga, goiaba, mamão que tinha a gente pegou pra fazer o lanche deles chega tá liso já tá com uns 15 dias tratando com manga puxa, 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 puxa puxa, puxa aí, ó comida de vocês, vai olha que bonito que tá esses porcos lá o leitor que tá pra pegar a cria isso aqui é o cachaça faz a festa com as frutas pessoal, agora a gente vai recolher aqui as mangas de fazer as copas aproveitar que tem bastante vamos deixar guardado a gente tem esse banhador aqui, ó não deixa a fruta cair, né? pra amassar fica bem bem durinha pra fazer as copas é um do suco preferido nosso aqui que é a manga goiaba o cajá fizemos a colheita aqui, ó olha como tá bonita as mangas sadia a gente pegou tudo com o apanhador tá bem firminha não amassou nenhuma a gente vai descascar aqui agora a gente vai fazer esse serviço aqui fora pessoal por causa dos mosquitos quem mora na roça aí sabe quanto época de fruta junta mosquito, né? a gente vai cortar aqui fora pra evitar os mosquitos aí lá dentro olha só pra vocês verem como tá bonita a manga sadia tem gente que gosta de já bater e deixar só a polpa, né? eu gosto de guardar os pedaços assim parece que o suco fica mais saboroso e a gente também não guarda muito porque aqui não consome muito suco assim mas quando chega uma visita aqui eu coloquei uma água pra lavar a manga mas é muito bom ter um um suquinho aí natural, né? quem mora na roça aí tem essa vantagem poder colher a fruta e fazer né? a gente sabe a procedência sem ter que comprar aquelas polpa industrializada rapidinho aqui a gente faz esse processo a gente vai colher as goiaba ó, terminamos aqui ó, piquei as mangas olha aí que bonito sadinha vamos ensacar agora guardar vamos colher a goiaba pega o ajudante aqui chegou viu? a gente mexendo o agarrou gritar fui pegar ele né Lorena? é? vamos colher a goiaba agora pessoal o pezinho é bem aqui ó as goiabas é mais difícil de pegar aquelas da pequena tem hora que mas aí tá aí olha o tamanho pra vocês verem tem hora que elas passam pelos ganchinhos colocando na travessa assim tem que ter um jeito aí já saiu aqui esse suquinho sabe que é bom viu pessoal? se vocês não tomou eu passei pra vocês verem uma delícia ainda mais ele natural pegar assim e fazer a goiaba desse pé aqui sempre foi grande sadinha esse pau desse panhador é pesado com o braço da gente olha que bonito essas duas estão bem sadinhas olha aí terminamos a colher olha que bonito olha o tamanho bastante goiaba a gente vamos tirar a polpa aqui agora olha aí pessoal que bonito por dentro por dentro vermelhinha sadia essa aqui também eu gosto de guardar os pedaços se for pra guardar muito tempo não presta ela escurece mas como é pouco tempo aqui sempre a gente tá tendo muita opção de fruta eu não guardo muita polpa de uma só eu não tiro extraio também não eu gosto de guardar os pedaços aqui quando não é cajá é abacaxi é goiaba sempre tá tendo muita opção de fruta laranja a gente não guarda muito não pra ir variando o suco essa aqui estragou o acompanhador tirando o pedaço que foi estragado que foi estragado Olha aí, pessoal. Outra aqui tá bem bonita também, ó. Sadinha, toda vermelhinha. Sem broca, sem nada. Porque goiaba é danado, né? Costuma dar bicho dentro, broca. Olha aí pra você ver. Prazinho que eu fiquei aqui, ó. A quantidade já de polpa. Pessoal, olha só. Ficou pronta aqui. Extraí as goiabas que estavam mais maduras. Ficou pronta. Agora a gente só ensacar e guardar. Vamos só ensacolar aqui e congelar. Muito obrigada a todos vocês que assistiram o nosso vídeo. Que deixou um like, um comentário. Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a cada um de vocês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.